Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link está na descrição. Então aqui a gente vai fazer um cruzamento do indivíduo azão-azão com o indivíduo azinho-azinho. O indivíduo azão-azão só vai conseguir gerar gavetas que tenham azão, certo? Que ele vai gerar dois gametas com o azão, dois gametas com o azão. O indivíduo azinho-azinho vai gerar dois gametas com o azinho, dois gametas com o azinho. Então a prole, a primeira geração, os filhos, só podem ser azão-azinho. Porque só pode herdar o azão do pai e o azinho da mãe, sei lá, ou o contrário. Aí é que chega a parte interessante. Se você cruzar dois indivíduos azão-azinho, na verdade essa figura descreve os experimentos de Mendel, por isso está a autofecundação, porque ele trabalha com ervilha. Ervilha é a autofecundação. É verdade, é a autofecundação. Agora que eu vi a autofecundação aqui, deixa eu esclarecer aqui que é pranta. Só tire o alto aí que fica certo a fecundação. Então se tiver um cruzamento azão-azinho com outro azão-azinho, agora vai rolar uma combinação. Porque um indivíduo pode mandar um gameta-azão ou pode mandar um azinho. E o outro indivíduo também pode mandar um azão ou também pode mandar um azinho. E aí essa combinação, a gente faz um quadro de punê. Ah, precisa escrever quadro de punê. Para descrever como é que vai ser. Então se você combinar azão com azão, você vai ter um indivíduo azão-azão. Se você combinar azinho com azão, vai ter um indivíduo azão-azinho. Se você combinar azão com azinho, vai ter um indivíduo azão-azinho. Se você combinar azinho com azinho, você vai ter um indivíduo azinho-azinho. então você tem essa distribuição dá até para calcular a probabilidade qual a chance desse cruzamento aqui gerar um indivíduo as unhas em um em quatro possibilidades um quarto 25% então essa é genética clássica, genética mendeliana e aí eu já coloquei aqui um outro conceito para a gente adicionar que seria o conceito de dominância por que a gente chama um gênio de azão, outro gênio de azinho por que em alguns casos na natureza existe uma dominância entre os alelos um alelo que domina o outro, a gente chama de azão e o alelo que é dominado a gente chama de recessivo, chama de azinho nesse caso por que eu sei que o alelo recessivo é o azinho, o dominado porque a característica tá vendo a cor aqui ô rapaz, hein tá errado o azão azinho é ai que burro dá zero pra ele esse vai ser ao vivo esse vai ser ao vivo ninguém viu ninguém viu ninguém viu ninguém viu ninguém viu esse vai ser ao vivo pronto ninguém viu ninguém viu ninguém viu por que que a gente fala que o alelo azinho ele é o recessivo ele é o dominado repara que o fenótipo a característica ela só tá presente olha a cor da ervilha ela só tá presente quando o divido é homozigoto pro azinho se o cara tem um azão se a ervilha tem um azão não expressa a cor então uma característica que só é expressa quando os alelos estão em homozigose é característica de um gene recessivo de um alelo recessivo então a gente chama isso de gene dominante de alelo dominante azão alelo recessivo azinho lembrando isso daqui é o que é o mais normal não é mais normal é o que mais acontece é o mais trabalhado é o mais discutido que é um sistema de dominância completa em que o alelo azão deixa eu melhorar aqui em que o alelo azão domina é dominante em relação ao alelo azinho foi claro? sim sim quer dizer assim quando ele aparecer a gente espera o fenótipo relacionado a esse alelo aí né no indivíduo é por que o azão é dominante? porque o fato dele estar presente já faz acontecer com a expressão dele já vai acontecer é por que o azinho é recessivo? porque tem que estar dobrado não pode ter o azão ele é recessivo tem que ter só ele ali e mais ninguém é então esse seria o modelo de dominância completa ah mas é tudo assim? não por exemplo em cor de rosa você tem a rosa vermelha é o wzão e você tem a rosa branca é o wzinho e a rosa e se o genótipo for wzão wzinho é rosa então é um caso de dominância incompleta em que o heterozigoto ele tem um fenótipo intermediário entre os homozigotos entendeu? então repara aqui se tem azão já era aqui não fica intermediário fica rosa que é o meio caminho entre o branco e o branco só teria vermelho e branco é o heterozigoto seria vermelho só teria é ou vermelho ou branco o rosa seria aí dominância completa dominância incompleta ah mas e se os dois for dominantes igualmente ou igualmente dominantes ou porreta é um esquema de co-dominância tipo sanguíneo por exemplo no tipo sanguíneo a aliás você tem um alelo que é o i-a que ele faz você ter o antígeno a nas suas hemácias então você é do tipo sanguíneo a mas existe um alelo que é o i-b que faz você ter o antígeno b nas suas hemácias então vamos ver os genótipos se você tem i-a e a seu tipo sanguíneo é a se você tem i-b e b seu tipo sanguíneo é b ah mas e se tem os dois i-a e b é a b um não manda no outro é co-dominante agora tem uma parada massa os alelos i-a e b eles entre eles eles são co-dominantes mas eles são dominantes em relação ao alelo i-zinho então se você tem o genótipo i-a i-zinho seu tipo sanguíneo é a se você tem o alelo i-b e o alelo i-zinho seu tipo sanguíneo é b se você tem os alelos i-a e i-b seu tipo é a b agora se você tiver dois i-zinho você não tem antígeno nenhum nas suas hemácias você é do tipo o então os alelos i-a e i-b são co-dominantes entre si mas ambos são dominantes em relação ao i-zinho o i-zinho ele é recessivo foi? claríssimo claríssimo pronto então vertema dominância completa dominância incompleta co-dominância ah tem mais tem mais mas não não vai ser hoje isso aqui é o feijão com arroz é tem mais tem tem herança quantitativa tem uma par de coisa tipo cor dos olhos herança quantitativa é inferno são 20 genes se não me engano é tem mais mas isso aqui é o feijão com arroz o frango e a salada demora um pouquinho mais tá fica estudar